Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Lucimar, Maria da Costa, e minhas filhas, meus filhos, todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo. O homem está emocionado, o homem está emocionado. Deixa eu dar um abraço nele aqui. Esse é o homem do campo. Vou mandar um abraço para o meu filho que odia, uma para a Regina. É isso aí, chorando. Ó, isso é paixão, é Brasil no campo. Ó, o homem, isso aqui é chonado. Tudo bom, para a Regina, para a Maria Luz, para o Givanildo, para a Eliane, mas o marido é que é o Júlio, para a Maria Luz, que é o marido é o Nesmar, para os meus netinhos todos, que Deus abençoe todo mundo. Ó, com esse homem apaixonado e emocionado, nós vamos para um intervalo comercial. Já, já estamos de volta aqui no Brasil no campo. Estou morando no recanto de sertão, aonde a evolução ainda não existe. Ó, com esse homem.